E aí, o sapo encontrou o macaco! Olha o macaco! Macaco pula, pula, pula Come a banana, na-na-na-na Enrola o rabo num toquinho de pau Sai com a minha gente, vira e vira lá Aí os que já correm sem correntes E aí, quem sabe a música do sapo? Que a Luísa ia cantar agora O sapo não lava o pé Não lava porque não quer O sapo mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E aí vai, né? Vamos aparecer uns bichinhos A gente vai cantando hoje